Agora um outro destaque que chega de Brasília, o ministro da Economia, Paulo Guedes, dá a sugestão para manter o Auxílio Brasil em 600 reais no ano que vem. Yasmin Costa tem as informações. Boa noite para você, Yasmin. O ministro deu qual alternativa para bancar o benefício em 2023? Oi, Vitor. Boa noite para você, para a Lívia, para todo mundo que está com a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Olha, o ministro da Economia, ele falou sobre a possibilidade de prorrogar o estado de calamidade que está até o final do ano e que garantiu, que foi aprovado aqui pelo Congresso Nacional e que garantiu os 200 reais a mais do Auxílio Brasil, totalizando 600 reais até o final do ano. Paulo Guedes disse o seguinte, se a guerra entre Rússia e Ucrânia permanecer, sim, existe uma possibilidade ali temporária de prorrogar esse estado de calamidade e aí garantir o valor a mais de 200 reais do Auxílio Brasil para o ano que vem, totalizando também no ano que vem 600 reais e não 400 reais. Mas Paulo Guedes também disse o seguinte, que o governo estuda uma medida mais estrutural, não somente essa medida temporária. Qual seria essa medida estrutural que Paulo Guedes sinalizou? A questão dos lucros, do imposto sobre lucros e dividendos, que é um projeto que está inclusive aqui no Congresso Nacional. A gente separou esse trecho da fala do ministro da Economia durante um evento no Rio de Janeiro. Vamos ouvir. Para o ano que vem, o que garante é isso que eu estou dizendo, é a política, é a decisão política. Por exemplo, se continua a guerra, pode ser uma prorrogação de estado de emergência. Se não tiver a guerra, é, por exemplo, uma solução legislativa que já foi aprovada pela Câmara, deputado. Aquela deputada aprovou com mais de 400 votos a tributação dos super-ricos. São 60 mil indivíduos só, que receberam mais de 300 bilhões. Está mostrando o que fizemos ao longo desse tempo todo. A gente pretende continuar, para continuar nessa mesma dinâmica. E aos críticos aí, o ano que vem, será mantido 600 reais do Auxílio Brasil. Palavra minha e do Paulo Guedes. Não pude botar agora no orçamento. Foi questão de responsabilidade fiscal. Então, o espaço vai virar de uma forma ou de outra. Está mantido os 600 reais de Auxílio Brasil para 20 milhões de famílias que recebem pelo Brasil. E deixo bem claro, desses 20 milhões de famílias, 15 milhões são mulheres. É igual o título da Reforma Agrária. Batemos 402 mil títulos entregues da Reforma Agrária. 90%, em torno de 360 mil, são para mulheres. Tem lá um homem ou uma mulher. A gente prefere entregar para a mulher o título, porque sabe que vai ser mais difícil ela vender. Porque o maridão, às vezes, vende o pé de terra lá, o pessoal fica chupando o dedo de novo. Para a mulher é mais difícil. Ela não desfaz o seu imóvel com facilidade. E está garantido, então, os seus 10, 15, 20 hectares, para que aquela família continue operando naquele pequeno espaço de terra. E melhor ainda, né? Quando você dá o título, essas pessoas deixam de ser porcelhos e vão ser proprietários. Entram na agricultura familiar.